O presidente Lula conversou por telefone com o rei Charles III do Reino Unido. Pelas redes sociais, Lula agradeceu os cumprimentos pela vitória nas eleições e os comentários positivos a respeito do papel do Brasil em relação à mudança climática e o desenvolvimento sustentável. Lula ressaltou ainda a agenda bilateral nas áreas econômica, cultural e de ciência e tecnologia e enfatizou a cooperação entre a Fiocruz e a Universidade de Oxford na produção da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. Charles III vai ser coroado rei no próximo dia 6 de maio em cerimônia na Abadia de Westminster, em Londres.